Já quero estar deixando os créditos ao canal 4x4, recomendo muito, quem ainda não é inscrito lá, vai lá, dá uma moralzinha, Gazeta do Povo, Revista Oeste, no momento, até onde chega o meu conhecimento, tem também o Pavinato, só que eu não assisto muito o Pavinato, porque às vezes ele é um bom jornalista, mas ele enrola muito para falar alguma coisa, então eu soube isso sem paciência. Mas desses canais aí, para quem está querendo se libertar daquele canal, daquelas notícias fake, daqueles mentirosos, basta assistir esses canais aí que vocês vão estar sempre, 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 muito bem informado com a verdade, porque são pessoas que não estão ali, Ganhando aquele negocinho por fora, para falar aquelas notícias, aquelas verdades mascaradas de mentira, né gente? Já deixa aí aquele likezão, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, estamos sempre trazendo aqueles fortezinhos top aí para vocês, deixa também sua opinião, seu comentário, compartilhe também o vídeo para que essas notícias chegam para mais pessoas, valeu, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.